Kimi Raikkonen vai deixar a Ferrari no final da temporada. O sucessor será Charles Leclerc, piloto monegasco de 20 anos, que está a realizar uma excelente temporada na Sauber no ano em que se estreia na Fórmula 1. Na verdade, Raikkonen e Leclerc vão trocar de lugares. O finlandês vai continuar a conduzir um monolugar, mas da Sauber, equipa pela qual se estreou em 2001. O último campeão do mundo de Fórmula 1 pela Ferrari em 2007 completa 39 anos em outubro. O seu contrato terá a duração de dois anos.